Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Olá Tatiana, boa noite, olá Natália. Pessoal, hoje então a gente vai finalizar, a gente já fez o comentário das outras grandes áreas e hoje pra gente finalizar então a gente vai falar de ginecologia e obstetrícia. O tema que caiu nas últimas, na verdade em 2021, vocês vão ver que já tinha caído antes já, então isso é bem interessante. Às vezes a gente fica tão focado em, tem algumas pessoas, ah, qual que é a sua aposta, o que você acha que vai cair? E às vezes a gente acaba deixando de fazer essa análise, deixando de ver o que já caiu e querer ficar pensando em coisas mirabolantes que podem vir a cair na prova. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? E 2021 veio pra corroborar com isso, da importância de a gente estar estudando as provas anteriores. Vocês vão ver que em 2021 a gente teve aí dois grandes temas, temas grandes, temas que realmente são bastante importantes, pensando em saúde pública, pensando em incidência, e eles caíram algumas outras vezes. E a gente vai ver isso com calma aqui, vou comentar um pouquinho com vocês os temas que caíram então de 2021, mais a reaplicação, que caiu um checklist de GO, e também, na realidade, de 2021 até 2011. Então vamos fazer esse estudo da prova, acho que é bem interessante a gente pegar os temas anteriores, e eu vou colocando ali alguns pontos em específicos que é bastante importante vocês lembrarem, tá legal? Então é isso, vamos lá, vamos começar, vou compartilhar aqui, na verdade não vou compartilhar, vou mostrar aqui pra você minha tela do computador, acho que vai ficar um pouco mais claro pra vocês. Lembrando que o Instagram não nos permite fazer isso de forma perfeita, mas eu acho que dá pra gente fazer algo interessante aqui, tá bom? Vamos lá, vamos tentar aqui, ver uma forma que fique bom pra vocês. Pessoal, então o que que nós temos? Em 2020 e 2021 a gente teve provas de reaplicação. Pensando em ginecologia e obstetrícia, em 2020 a gente não teve reaplicação, tá? Então só tivemos reaplicação em 2021, com uma estação. E era uma estação aí com esse tema, que é corrimento vaginal. Era um corrimento vaginal a esclarecer, aí tinha-se ali que fazer uma coleta de informações, uma anamnese, e aí chegava então ao diagnóstico, na verdade na hipótese diagnóstica, de uma candidíase, e aí tinha que então dar conduta frente a esse diagnóstico de candidíase. Então era uma questão relativamente tranquila, que cobrava esse tema, esse grande tema que é corrimento vaginal a esclarecer. Porque normalmente a gente estuda bastante isso, especialmente pra primeira fase, então eu acredito que não é aí dos temas mais difíceis. Eu acho que se voltar a cair algo parecido, vai ser bem interessante, tá? Vamos lá, então essa foi a nossa estação de 2021 na reaplicação, candidíase. E em 2021 na prova lá, realmente na data, nós tivemos o tema de anticoncepção e o tema de pré-natal. Eu deixei aqui em roxo, em vermelho, pra deixar bem claro pra vocês, pra vocês verem quando que caiu nos outros anos também, tá? Então adiantando aí pra vocês, posso dizer que já caiu três vezes esse tema anticoncepção e também três vezes esse tema da ameaça do aborto, tá? Então vocês podem ver que são temas aí que já caíram antes e nada impede de agora em 2022 cair temas que já caíram em outros anos, tá? Então realmente isso acontece e acontece muito na prova do INEP. Vou mostrar aqui pra vocês. Vamos lá, uma outra coisa que eu gostaria de colocar pra vocês, talvez isso não esteja tão claro. Eu acredito que sim, né? Mas só pra gente ressaltar, acho que vale a pena. A gente sempre tem duas estações, né? Contabilizando as dez da prova da segunda fase. Lembrando que são cinco estações no primeiro dia e mais cinco estações no segundo dia. e a área de ginecologia e obstetrícia a gente divide em duas, né? Então a gente vai ter lá uma prova de ginecologia e uma outra prova de obstetrícia, tá bem? Então nunca vai ter duas estações, por exemplo, só de ginecologia ou duas estações apenas de obstetrícia, tá? Então isso é algo que querendo ou não nos ajuda. Ah, se o primeiro dia for então obstetrícia, o segundo dia é ginecologia? Sim, é isso. A prova tá seguindo essa ordem. Em 2011, lá na prova piloto, vocês vão ver que o tema fica meio que... A gente fica um pouco na dúvida. Mas tirando essa de 2011, todas as outras provas sempre destacou bem essa divisão, tá? Entre ginecologia e obstetrícia, tá bem? Vamos lá então. 2021 tivemos essa estação de anticoncepção. Uma estação que ela se mistura aí, que não é só anticoncepção, mas ela também traz, na realidade, ali o tema-chave, o resultado do colpo ocitológico. Por quê? Essa paciente, ela queria colocar ali o dispositivo intrauterino, no entanto, ela tinha uma lesão, ela tinha uma alteração no colpo ocitológico, consequentemente, ela não poderia fazer a inserção do DIU. Tá? Então, aqui cai os nossos modelos de estações. Eu acho que é bem interessante a gente rapidamente aqui colocar de novo, só pra ressaltar pra vocês o quão que isso é importante. Lembrando que a gente tem basicamente os cinco modelos. Modelo número um tradicional, que aí vai ter tudo, anamnese, desculpa, apresentação, anamnese, exame físico, exame complementar e pós-diagnóstica, diagnóstico, mais a conduta. A estação só de procedimento, isso não é corriqueiro dentro da ginecologia obstetrícia, tá pessoal? Isso realmente não caiu e eu acho que praticamente impossível de cair, tá? Vai lá e faça um determinado procedimento, né? Faça uma manobra, por exemplo, e acabou. Não, não vai ter isso, tá bom? Então, o procedimento pode até estar junto com mais alguma coisa, como a gente vai falar também. Aí, até nosso terceiro modelo de estação é a conduta frente ao resultado de exame. Só a conduta frente ao resultado de exame também é improvável, no entanto, isso junto com mais alguma coisa, sem dúvida nenhuma, a chance existe de cair, como caiu nessa de 2021. Uma quarta, que é uma entrevista, entrevista barra perguntas e respostas, isso pode cair, faz parte aqui do modelo da OSCE, então pode vir a cair alguma estação assim, que você tenha que responder sobre um determinado assunto dentro dessa grande área, áreas, na verdade, de ginecologia e obstetrícia. E a estação mista, que, como vocês podem ver, é o que está caindo mais, é o que o INEP está caminhando para isso, tá? Então, misturado em uma tradicional com procedimento, ou misturar um tradicional com conduta, tá? Então, é isso que a gente imagina que vai cair, é isso que pelo menos está caindo nos últimos anos. E aí, voltando lá em 2021, então a gente teve essa estação de anticoncepcional, que era exatamente isso. A paciente vinha com uma dúvida, que ela queria fazer a inserção do DIU, no entanto, ela tinha um resultado de exame. Na verdade, não era só nem o corpo ostológico, mas ela tinha o ultrassom também transvaginal, que ela havia falado, ah, doutora, eu fiz aqui alguns exames, e também, além desses exames, eu gostaria que o senhor me orientasse em relação ao DIU. Então, você tinha que olhar ali o ultrassom, tinha que verificar o corpo ostológico, e orientar em relação à inserção do DIU. E não era simplesmente olhar o corpo ostológico e falar, não, está tudo bem, acabou, vamos fazer o DIU, inserção do DIU. Não, essa paciente, ela tinha uma alteração, então, aquele modelo ali que nós vimos, que é o paciente que chega com determinado resultado de exame, ela tinha um ASC-H, a gente tinha que dar a conduta, que no caso, era encaminhar essa paciente para fazer a coposcopia, e depois, dar as orientações em relação ao dispositivo introterino. Essa paciente, no caso, com suspeita de lesão, ela não poderia, então, fazer a inserção do DIU. Então, vocês podem ver que teve essa mistura, uma estação que a gente considera mista. E depois, lá no O, em obstetrícia, a gente teve um pré-natal, a grande maioria, vocês vão ver que vai abordar isso, né? O pré-natal sempre está no conceito ali, de alguma forma, na obstetrícia. E aqui, a gente tem uma ameaça de aborto. Isso já aconteceu alguns outros anos também, questões bem parecidas com essa. A gente vai chegar lá. Então, aqui, nessa ameaça de aborto, a paciente, ela relatava que tinha um sangramento, e aí tinha, então, a anamnese, tinha a apresentação, anamnese, exame físico, exame complementar, hipótese diagnóstica, diagnóstico, mas a conduta frente a essa estação, tá bem? Então, uma estação aí que já caiu algumas vezes, bem importante aí para o nosso estudo. Pode vir a cair algo, eu imagino que não vai repetir de um ano para o outro, né? Cair novamente uma ameaça de aborto. No entanto, o pré-natal, a anamnese ali, a gente pode utilizar de alguma forma, porque muitas vezes o próprio examinador utiliza, tá? Algum, já, se a gente fizer um estudo ali da prova, a gente pode ver que alguns itens, eles são exatamente iguais. Por exemplo, o item caiu em 2020, você vai ver na prova de 2021, está exatamente igual, tipo um Ctrl-C, Ctrl-V, tá? Então, isso acontece, pessoal. Vamos lá. Em 2020, em 2020 a gente teve aqui, uma estação de pré-natal e a segunda estação em relação ao puerpério, tá? Então, aqui em 2020, a gente teve, você pode ver que a gente teve em seguida praticamente, né? Então, em 2020 a gente teve esse SUA, né? O sangramento uterino anormal. Tinha que fazer ali esse procedimento. Claro que não é um procedimento extremamente complexo, mas não deixa de ser uma certa conduta ali realizar a especuloscopia. Então, tinha que falar exatamente como iria fazer esse exame físico na paciente. E olha como é maluco isso, porque quem estudou 2020 e foi para 2021, falou, não, imagina, não vai cair um sangramento uterino anormal, né? E, no entanto, caiu esse sangramento uterino. Essa ameaça aí de aborto também, de alguma forma, no paciente lá em 2020. E depois a gente teve aquela estação do puerpério, que era uma paciente que, na realidade, já tinha uma lipotimia, que era algo relativamente simples. No entanto, muita gente ficou em dúvida, muita gente se confundiu nessa estação. A forma que ela foi montada, a forma que a atriz ali interagiu, realmente acabou gerando muita dificuldade. A grande maioria das pessoas acabaram tendo dificuldade em pensar o que poderia estar acontecendo com essa paciente, tá? Mas, no caso, ali era um puerpério e tinha que fazer, então, essa hipótese diagnóstica da lipotimia. Vamos lá. Em 2017, a prova já, se a gente comparar com 2020, 2021, especialmente em relação aos itens, pessoal, a forma que foi escrita, ela era um pouco diferente. Em 2020, 2021, pelo menos na escrita, na estrutura, ela acaba sendo um pouco mais parecida. Em 2017, a gente teve algumas estações que realmente quebraram alguns paradigmas, especialmente na pediatria. Aqui na G.O., a gente teve uma DEG, uma eminência de eclâmpsia, que, na realidade, a paciente, ela tinha ali, inicialmente, uma eminência, no entanto, ela vai e convulsiona e chega realmente a ter um quadro de eclâmpsia. Tinha que dar conduta frente a isso. Então, era uma situação aí bastante interessante, no entanto, difícil também. Então, tinha que fazer ali a apresentação. Olá, eu sou doutor, vou fazer seu atendimento hoje. Começar a varícola até informações da paciente. E a paciente, você identificava que ela estava gestante, identificava que a paciente ela estava com a pressão arterial alterada, elevada, e ela convulsionava. E aí, tinha que fazer, então, um tratamento farmacológico. Tinha que, depois, realizar exames complementares, dar o diagnóstico de eclâmpsia, que é relativamente tranquilo, né? A paciente convulsionou, ela teve realmente um quadro de eclâmpsia. E, no final, a conduta. Depois, eu vou colocar dez pontos que eu acho bem interessante aqui, se a gente pensar nos checklists que já caíram da GO. Mas, adiantando para vocês, que a nossa conduta, a conduta médica, ou, se a gente for pensar no plano terapêutico, o encaminhamento é algo fundamental. Imagina que você está lá numa unidade básica de saúde, você está atendendo as suas consultas de pré-natal, e a gestante que está na consulta de pré-natal, de repente, você identifica que ela está com a pressão arterial elevada, e essa paciente convulsiona. Não tem como você deixar essa paciente internada na unidade básica de saúde. Não tem como, depois que a paciente convulsionar, você mandar ela de alta para casa. Então, o encaminhamento é algo bastante importante, algo que não é tão corriqueiro, pelo menos não era tão corriqueiro lá nas provas anteriores do INEP. No entanto, a gente não pode esquecer dele. Encaminhamento é uma conduta, então a gente vai sempre ter que colocar isso em pauta. Depois a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Não esqueçam disso. E a nossa segunda estação, aqui na ginecologia, é anticoncepcional. Então, caiu aí mais uma estação de anticoncepcional, aqui no caso era no pós-parto. Essa mulher havia tido um parto em determinado período, não muito longo, e ela vinha então solicitar algum anticoncepcional. Tinha que fazer uma anamnese. Era uma estação bem longa, no entanto, bem interessante. Eu acho que é legal aí, caso vocês ainda estejam fazendo uma certa revisão, dar uma olhadinha. Porque o anticoncepcional, ele pode cair junto com outros modelos de estações. Então, pode cair, por exemplo, aquela estação que você vai estar numa entrevista, uma pergunta e resposta, e aí ele acrescenta mais alguma outra coisa, tornando essa estação mista e coloca o anticoncepcional em pauta também. Então, que ainda não é importante. Não necessariamente queria saber todos os anticoncepcionais possíveis, imaginários, porque realmente existem muitos. No entanto, dá uma olhada em como foi cobrado lá em 2017. Essa estação é uma estação bem rica. Uma estação que tem esses 21 itens, bem interessante, realmente, essa estação. Vamos lá. Em 2016, a prova que eu realizei, a gente teve dentro da obstetrícia, então, pré-natal, uma gestante com dengue. Essa gestante era uma estação tradicional, 2016 ainda tinha isso, de ser aquela estação que tinha tudo, apresentação, anamnese, exame físico, exame complementar, hipótese diagnóstica, conduta, e também habilidades de comunicação. Esse HC são essas habilidades de comunicação, que é algo que vira e mexe vem sendo cobrado na prova. Em algumas estações, em alguns checklists, eles colocam, às vezes, até uma pontuação de 0,5, um ponto, em outros, acabam deixando de lado. No entanto, habilidade de comunicação, o mínimo ali, se agir de forma empática, se apresentar, no final, perguntar se o paciente tem alguma dúvida, isso vale muito, muito a pena, realmente, para o checklist, tá bem? Vamos lá. Então, esse caso de dengue, você se apresentava, chegava na estação, olá, sou doutor, vou fazer seu atendimento no dia de hoje, qual o nome da senhora, qual a sua idade, sua profissão, e aí a paciente falava, fala para mim, qual o motivo da consulta da senhora, qual o motivo que a senhora veio. Essa paciente começava a relatar, ali, sinais e sintomas compatíveis com o quadro de dengue, tá? Não era muito difícil de pensar, né, numa arbovirose, mas aí tinha que fazer o diagnóstico diferencial. 2016 estava muito em pauta ainda, zika, né, se falava-se muito de zika, então tinha que fazer o diagnóstico diferencial entre zika, chikungunya e dengue, tá? Dentre outras doenças, né, mas essas três realmente naquele momento era algo que estava bem em pauta e foi isso que acabou sendo cobrado no checklist do examinador, tá? Então, era esse quadro de dengue, então fazia-se uma anamnese, coletava essas informações, solicitava ali o exame físico, o mínimo ali, a gente já conseguia identificar algumas coisinhas, no entanto, a chave aqui estava realmente no exame complementar, a gente tinha que pedir ali os testes, realmente, para fazer o diagnóstico diferencial e o resultado era dado, né? Você pedia ali o IgM, IgG, Elisa para dengue, podia pedir o NS1, né? Ele coloca ali várias coisas em pauta para a gente e ele dava para a gente o impresso com o resultado do IgM, IgG, Elisa e a gente conseguia então fazer essa diferenciação entre essas outras doenças e ficava com o diagnóstico realmente de dengue, tá? Tinha que dar a conduta final e depois manter aí essa habilidade de comunicação que era algo bem importante aí nessa estação, tá? E a segunda estação lá na ginecologia era um caso de violência doméstica. Aqui eu gostaria de colocar um ponto para vocês que eu acho bem interessante, eu venho falando bastante, eu falei várias vezes do pessoal da mentoria, que é a gente olhar ali para a atriz, para o ator e verificar se tem algo diferente nele, assim, realmente na fisionomia, não, não necessariamente na fisionomia, perdão, em relação a face, né? Imagina que você olha para o ator, ele tem ali, está pintado de alguma forma que mostra que ele tem olheiras, o ator ele está de chapéu, a mulher está com lenço, tá? Então ali alguns objetos que provavelmente não vão fazer parte da vestimenta do ator, do ator não, da pessoa em si, mas sim do ator, tá? Nessa estação de 2016, pessoal, essa paciente, ela apresentava-se lá com um lenço, então a gente não conseguia ver o pescoço dela, ela tinha esse lenço ao redor do pescoço e em algum momento da estação a gente tinha que colocar isso em pauta, pedir para ela para ela poder retirar ou se tinha algo de errado ali com a região do pescoço dela, ela então atirava o lenço e a gente via que ela tinha um grande hematoma ali na região do pescoço, tá? Então, para vocês, essa dica eu acho que é muito valiosa se o paciente estiver com chapéu, com boné, de óculos escuros, com uma blusa, de repente, poxa, claro que pode estar em um ambiente que pode estar frio realmente, mas tudo que tiver a mais ali é interessante vocês colocarem em pauta em algum momento, tá? nem que seja para abordar rapidamente, especialmente algumas coisas que são muito gritantes, né? Por exemplo, óculos escuros, está ali numa sala, num ambulatório de um hospital, não tem porquê ninguém está de óculos escuros, então isso não faz parte da vestimenta da pessoa e sim do ator ou da atriz, tá bom? Então coloquem isso em pauta que querendo ou não isso aqui pode ajudar bastante. E na estação de 2016 ajudava, eu lembro que eu logo identifiquei assim, que estranho esse lenço aqui na paciente. Aí eu peguei, fiz a pergunta para ela, ela pegou, é verdade, o doutor pegou e tirou o lenço e aí tinha lá então esse hematoma, a gente conseguia ali aos poucos ir tirando informações da paciente, era uma paciente que tinha esse contexto da violência doméstica associada com um quadro depressivo e aí se perguntava se em algum momento ela teve pensamentos, suicidas e ela falou que sim, né? Então tinha que fazer toda essa abordagem, era um quadro bastante grave e importante de saúde mental e a conduta final nesse quadro não era sair dando medicação e sim encaminhar essa paciente então para emergência psiquiátrica ou encaminhar ela para o hospital para internação psiquiátrica, tá? Então era um caso agudo, bem complexo, mas pensando ali que você estava na unidade básica de saúde não tinha muito o que fazer a conduta final do médico ali era encaminhar paciente para internação ou para avaliação de emergência psiquiátrica e acabou, seu ponto está garantido, tá bom? Então mais uma vez aparecendo aqui o encaminhamento para a gente. Uma exceção bem interessante também, se vocês quiserem dar uma olhadinha em saúde mental que é algo que está muito em pauta, muito provavelmente em algum momento vai aparecer na prova das 10 estações vai cair alguma coisa relacionada à saúde mental, visto que devido à pandemia as coisas se agravaram ainda mais, pessoal, então é algo aí bem importante, tá? 2015, vamos lá, nossa terceira estação aí de ameaça de aborto, então mais um sangramento uterino na primeira metade da gestação, tá? Tem livros que fazem essa divisão, primeira metade, segunda metade, eu sinceramente acho interessante, tá? Eu acho que ajuda bastante dentro do estudo, a gente pensar nas doenças também que podem causar o sangramento uterino na primeira metade, as doenças que podem causar na segunda metade da gestação, então isso nos ajuda bastante ali quando a gente está estudando. Então, como vocês podem ver, caiu o sangramento uterino três vezes já, então é um tema que não é novo, caiu em 2021, pode cair em 2022, eu acredito que não, no entanto, pode ter repetição de alguns temas aqui que a gente está passando hoje, tá bem? E muito provavelmente vai ter de algum, algumas das estações aí, pensando nas dez, com certeza vai ter aí alguns temas que já caíram na prova, talvez abordado de uma forma diferente, mas pode vir a cair. Vamos lá. Aqui, nessa estação do aborto, o que nós tivemos nessa daqui em específico? era uma paciente que estava ali no começo da gestação, então a gente poderia classificar como um sangramento uterino na primeira metade da gestação, tinha que fazer aqui basicamente algo parecido com uma estação tradicional, tinha que fazer a apresentação, a anamnese, coletar essas informações em relação ao sangramento da paciente, tinha que realizar o exame físico da paciente, a hipótese diagnóstica, a conduta e a habilidade de comunicação, novamente, aqui sendo colocada em pauta. Então, é algo que 2015, 2016, tinham bastante ponto nisso, eu lembro que 2016 tinha até aquele item, se o médico ele agiu de forma empática, então, realmente eles gostavam bastante disso, 2014, 15, 16, 17, 20, tiraram um pouco dos pontos ali, dessa parte da habilidade de comunicação, no entanto, em 2021, isso voltou e voltou com força, se a gente pegar ali a parte de comunicação, eu lembro que eu estava fazendo uma verificação em relação a isso, e a gente conseguia ali identificar facilmente sete pontos, eu não lembro se é sete pontos, um ou sete pontos, dois pontos, só nessa parte de comunicação, pessoal, impressionante, assim, você fala, poxa, sete pontos, só de comunicação básica, tá, não era nem algo assim, ah, fez o protocolo de spikes, fez lá, passo a passo, não, né, aquela coisa, olá, tudo bem, eu sou o doutor, vou te atender, qual o motivo da consulta, qual a sua dúvida, no final, tem mais alguma dúvida que possa esclarecer, assim, básico do básico, pessoal, se vocês olharem, vocês conseguem identificar isso também, tá, 7.1 ou 7.2 é muito ponto, pensando aí só nessa parte de comunicação básica, então a gente não pode deixar isso aí fugir de jeito nenhum, tá, e a nossa segunda estação lá de 2015 era novamente violência sexual, que já caiu mais de uma vez, aqui era basicamente um atendimento e o atendimento é protocolar, né, não tem muito o que fazer nesses casos, tem que seguir um certo protocolo ali e a prova basicamente exigiu isso, tá, aqui você tinha que colocar em pauta que a paciente ela tinha a opção ali de optar por fazer o aborto, então tinha esse tema ali por trás também do aborto legal, a gente tem basicamente três, três formas de aborto legal no Brasil e nada mais do que isso, então isso pode vir novamente ser colocado em pauta, tá, é uma estação bem interessante, uma estação que eu considero chave também, porque por ser ali uma estação relativamente longa com uma série de itens um passo a passo, eu acho que vale bastante a pena dar uma olhada nessa estação também, tá, então isso pode vir a se repetir, pode vir a cair aí uma estação com uma história um pouco diferente e de alguma forma abordando então a violência sexual que infelizmente também é um tema de incidência bastante alta, um problema de saúde pública que também junto com a saúde mental aumentou bastante nesse período da pandemia, né, então sem dúvida nenhuma é um tema muito, muito importante que está em pauta. em 2014 o que nós tivemos? Tivemos uma IRST, um paciente com sífilis lá na obstetrícia, então era uma gestante que foi diagnosticada com sífilis, aqui tem alguns pontos bem interessantes, né, sífilis é uma doença que querendo ou não a gente costuma estudar bastante, uma doença que cai muito na prova prática, na prova teórica, desculpa, lá na primeira fase dificilmente uma prova de 100 questões não vai ter nada sobre sífilis e isso daqui acaba vindo também para a segunda fase, para a prova prática devido à incidência também, isso daqui é bem regional, tem algumas regiões no Brasil que tem um índice maior de sífilis, outras menos, no entanto, é uma doença muito, muito importante e bastante combatida e se a gente for pensar em sífilis congênita a tendência é que os municípios façam bastante trabalho em cima disso. Aqui caiu, pessoal, uma sífilis gestacional, tinha que fazer o tratamento farmacológico, aqui se a gente pegar todos os checklists do INEP, não é corriqueiro de cair a posologia, no entanto, aqui, nesse caso, caiu, então tinha que falar que ia fazer o tratamento com a pedicilina benzatina, com uma ampola, sendo que uma ampola tinha 1 milhão e 400, perdão, 1 milhão e 200 mil unidades e aí iria fazer duas ampolas nessa paciente, tinha que indicar então o que fazia ali no glúteo direito, depois a outra ampola no glúteo esquerdo, totalizando então 2 milhões e 400 mil e tinha que falar que no caso que era uma dose única, tá? Então aqui, ele abordou essa parte do tratamento farmacológico e foi ainda mais específico, colocando em pauta a posologia, tá? Algo que não é corriqueiro no checklist do INEP. Se vocês estudarem, vocês vão poder verificar isso também, eu acho que agora não é hora, eu tô falando pra vocês também, se vocês quiserem ver, vocês podem ver, mas o que acaba caindo mais, pensando no INEP, é ali a classe da medicação, ah, esse aqui é um analgésico e deu um exemplo, você coloca lá uma dipirona, o paciente, o antispasmolítico, pensando aqui nesse contexto da GO e a sina, dentre outras medicações, tá? Então, normalmente é isso, você vai colocar ali a classe antipirético, analgésico, antispasmolítico e dar um exemplo da medicação. Em 99% dos casos, isso já é o suficiente, não é necessário fazer a posologia, tá? E aqui, especialmente pensando em sífilis, mas mais ainda, eu acho que é importante a gente ter isso em mente, quando uma doença sexualmente transmissível, a gente pensar sempre no parceiro, então tinha ponto aqui também, tá? Então, isso é algo bem corriqueiro, é algo que no nosso dia a dia, de ir atendendo, a gente realmente não pode deixar passar, é de chamar o parceiro para fazer o tratamento e no checklist não foi diferente, cobraram isso também, tinha que chamar o parceiro para poder fazer o tratamento, então, da sífilis, tá? Aqui, ele abordou também vacinas, que é algo muito importante, eu acho que é um tema relativamente fácil, se a gente for pensar na gestante, pensando que aí, basicamente, a gente tem três vacinas bem importantes que a gente faz na gestante, e no final, você tinha que fazer algumas orientações frente a esse quadro de sífilis gestacional, tá? Era uma sensação bem interessante, em 2014, se vocês quiserem, dê uma olhadinha, IST, também é um tema extremamente importante, pode vir a cair aí outras, então, sem dúvida nenhuma, seria uma boa estação aí para 2022 também, tá? E, a segunda estação, lá na G, lá no ginecologia, a gente tem anticoncepção, nossa terceira estação que cobra aí esse tema de anticoncepção, anticoncepção. Uma estação que basicamente cobrava, então, apresentação, anamnese, conduta e habilidade de comunicação, tá? Então, novamente, habilidade de comunicação sendo colocada bastante em pauta, era uma estação que a gente tinha que colocar ali as indicações e as contraindicações das medicações, os anticoncepcionais, tá? Orientar em relação aos métodos e, basicamente, fazer orientações gerais, tá? Uma estação também bastante interessante, que eu acho que vale um pouquinho a pena vocês dar uma olhada, que nem a gente falou, 2021 caiu, anticoncepção, vai cair de novo, Cauê? Puxa, não é possível que ele vai colocar dois anos consecutivos, assim, possível é, sem dúvida nenhuma é possível, agora não é, diria que não é provável, tá? Não é provável que ele repita exatamente, né? O mesmo tema, no entanto, que nem eu falei para vocês, como a gente tem ali aqueles modelos de estações ou cinco que nós vimos e hoje o Inep está indo muito para o modelo misto, ele pode colocar em algum contexto mais a anticoncepção, tá? Então, é um tema aí que pode vir a ser cobrado, sem dúvida nenhuma, talvez, uma forma ali menor, né? Colocando em pauta ali alguma coisinha, mas pode vir a ser cobrado, tá bem? Vamos lá, 2013, aqui em 2013, 2013, 12 e 11, infelizmente, a gente tem poucas informações, pessoal, mesmo os checklists que nós temos ali, faltam os impressos, falta bastante informação, no entanto, pelo checklist, dá para a gente ter uma noção, assim, geral, pelo menos, de como foi cobrado esses temas na prova, tá bem? Então, lá na Obstetrícia, tivemos uma estação de parto, com distócia de espáduas, tinha que fazer, basicamente, uma avaliação obstétrica, tinha que dar uma conduta, que a conduta, basicamente, tinha que fazer uma manobra ali para aquela criança pudesse nascer, a criança, no final, acabava que nascia, tinha que também falar um pouquinho sobre episiotomia, tá? E no final, a criança nascia e tinha que fazer algumas orientações em relação ao pós-parto, não é uma estação, assim, com muitos itens, se não me engano, tem 16 ou 17 itens aqui, no entanto, é uma estação que ela evolui tudo muito rápido, né? Olá, tudo bem? Eu sou médico, o parto está acontecendo, você identifica que a paciente tem uma distócia, tem que fazer a manobra, tem que realizar a episiotomia, tem que fazer orientação e depois a criança nasce e ainda tem que orientar em relação ao pós-parto. Então, é uma estação tudo muito rápido, tudo muito dinâmico, tá? Como a gente não tem os impressos, a gente não sabe se foi cobrado o partograma ou não, tá? Então, aqui fica essa dúvida, né? Cobraram o partograma, não cobraram, então realmente a gente não sabe se foi cobrado ou não lá em 2013, tá? No entanto, se a gente pegar aqui nesses últimos anos, o partograma não está aparecendo, então dá para ficar tranquilo em relação a isso, tá? E lá na G, na ginecologia, teve uma estação de infertilidade, fertilidade não é um tema fácil, é um tema que acaba sendo longo ali, se a gente pensar que já está o homem, a mulher, a consulta tem que ser do casal, no entanto, é protocolo, né? Se vocês pegarem protocolo ali no formato de checklist e conseguir desenvolver bem, acabou, né? Então, essas estações que é protocolo é muito parecido com estações de procedimento, lembrando que procedimento normalmente também segue um protocolo, tem ali, se a gente pegar, por exemplo, o ABCDE do trauma, tem passo a passo do procedimento ali, no caso do exame físico que você vai realizar, aqui, bastante parecido, né? Então, o paciente vem com um quadro de infertilidade, primeira coisa é identificar se realmente isso aqui é uma infertilidade ou não, se realmente for um quadro de infertilidade, é importante que esteja o casal ali para poder dar as condutas e aí, tinha que fazer o protocolo, né? Então, exatamente igual aí, sem muito mistério, no entanto, é algo que às vezes a gente acaba esquecendo por ser bastante longo, tá? Então, eu acho que vale a pena dar uma olhadinha em relação a isso, protocolo de infertilidade, pode vir a cair uma estação, sem dúvida nenhuma, tá? E uma estação aí que não é tão difícil, acho que vale a pena. 2012, lá na obstetrícia, tivemos então uma degue novamente, aqui nesse caso, a paciente não chegava a convulsionar, tá? diferentemente daquela outra lá, da iminência, que aí passava um pouquinho, a paciente começava a convulsionar, no final você fazia o diagnóstico de eclâmpsia, tratava de forma farmacológica, lá tinha que dar os esquemas de Pitchard, por exemplo, de ZUSPAN, era uma estação bastante difícil até, aqui já um pouco mais tranquilo, olha aqui, que interessante, naquela estação, tinha que, então, fazer o tratamento farmacológico, já que a paciente, ela não estava apenas em pré-eclâmpsia, mas ela chegou realmente a convulsionar, aqui já era um pouco mais tranquilo, por isso que é tão importante, a gente identificar onde nós estamos, você está na unidade básica de saúde, aconteceu alguma coisa mais grave, não tem o que fazer, você vai encaminhar o paciente para o serviço de emergência, aqui também encaminhava, no entanto, você pegava, se apresentava, fazia uma boa anamnese, tirava ali uma série de informações dessa paciente, fazia o exame físico, verificava em relação à pressão arterial, dentre outros dados, tinha ali alguns exames complementares que você podia solicitar, exames de sangue, por exemplo, e depois tinha que fazer, então, a hipótese de diagnóstico, que tinha que deixar claro, costumo falar que, assim, não adianta a gente pensar, pessoal, a câmera não consegue captar o que a gente está pensando, a gente só consegue ganhar ponto com o que a gente fala, lembra que, quando você for fazer a sua prova, no final das contas, a gente está fazendo a prova para o vídeo, para a câmera, então, assim, o que for captado, é o que vai aparecer depois, para o médico, que vai corrigir a prova de vocês, então, às vezes, a gente é empático, a gente sorri, a gente é agradável, com todo mundo na sala, ali, mas, de alguma forma, a gente não consegue mostrar isso para a câmera, então, querendo ou não, o que vai ser mais importante, é o que a gente demonstra para a câmera, o que a câmera consegue captar da gente, tá, é isso que vai aparecer lá para o médico, na hora que ele estiver fazendo a correção da sua prova, então, isso é muito, muito importante, é importante que vocês tenham essa visão, que realmente, a sua nota, ela vai ser dada a partir da sua, do seu vídeo, então, por isso que é tão importante, em alguns momentos, quando eu estava fazendo a prova, é que a minha prova foi diferente, né, a minha prova foi em 2016, ou em 2016, foi o último ano que tinha médico ainda dentro da sala, o médico, ele ficava meio afastado, se a gente pensar que eu estava no ambulatório, ambulatório, as salas, os consultórios não são muito longos, na verdade, são pequenos, o médico ficava sempre meio que no canto da sala, e dava para ver, assim, ele um pouquinho, e quando eu tinha que falar, por exemplo, um diagnóstico, ou ali, alguma conduta, que estava muito claro, que ia valer ponto, eu lembro que eu meio que direcionava também, eu olhava assim, minha conduta é tal, ah, paciente com dengue, por exemplo, que nem teve, falava, vou fazer a notificação compulsória, então, deixava sempre muito claro as coisas, isso vale a pena também, em alguns momentos para a câmera, né, se você sabe que vai ter que dar condutas, de repente, uma conduta farmacológica, ou você vai ter que, por exemplo, caminhar paciente, ou fazer uma notificação de uma doença, que é tudo muito claro, que tem que ser feita a notificação, às vezes vale a pena, até mesmo, se a câmera estiver fácil, é meio que dar uma olhadinha, e deixar claro, o que você está falando, para não ter risco de, em algum momento, a câmera não captar, e não ficar claro, para quem vai, realmente, dar a sua nota, tá, então, isso é uma dica que, acho que pode ajudar vocês, pessoal, isso é muito importante, vamos lá, então, tivemos essa estação de DEG, mais uma vez, uma estação aqui, relativamente mais tranquila, se a gente for comparar, com aquela outra, e no final, tinha que encaminhar, então, essa paciente, para o serviço de emergência ginecológica, essa era a conduta, tá bem, a nossa outra estação aqui, era uma estação, ficava um pouquinho na dúvida, lembra que eu falei para vocês, eu tinha falado 2011, mas na verdade, foi 2012, tá, aqui, a obstetrícia, ginecologia, era uma gestação ectópica, aqui, então, o paciente também estava gestante, no entanto, era uma paciente ali, que o feto, já não tinha mais batimento cardíaco, basicamente, tinha que fazer, então, a declaração de óbito, e, fazer o protocolo de má notícias, né, o protocolo de má notícias, ele vem aparecendo, às vezes, a gente pensa, no protocolo de má notícias, apenas quando tem ali um óbito, mas não, né, pode ser muitas outras coisas, tá bem, lá em 2016, por exemplo, tinha que fazer o protocolo de má notícia, para dar o diagnóstico de HIV, para paciente, eu era o médico, que estava no ambulante, na verdade, eu estava no banco de sangue, a paciente vinha, doutor, fiz os exames, gostaria de mostrar para o senhor, ah, está aqui, os exames, o paciente tinha dois testes ali, positivos de HIV, então, tinha que fazer toda essa conduta, tá, 2012 caiu aí, para poder, então, fazer o protocolo de má notícia, né, a gente coloca em pauta aí, como exemplo, o protocolo de spikes, e isso daqui é uma coisa, assim, a chance de cair é muito grande, né, o paciente chegar ali com alguma alteração, alguma coisa, que você vai ter que dar uma má notícia frente àquilo, tá, tem N situações, que nem eu coloquei para vocês aqui, então, é interessante saber esse passo a passo do protocolo, pessoal, vale muito a pena, tá, e 2011, 2011, a gente teve, então, aqui, uma consulta de pré-natal, que era uma consulta fisiológica, em 2011, teve algumas estações que foram bem, deram de presente, assim, para a galera, tinha poucas pessoas fazendo a prova, lembrando que em 2011, a prova foi só em Brasília, foi um projeto piloto, a prova do Inep, e tinha muitas estações que era fisiológico, não tinha nenhuma doença associada, e aqui nessa estação de pré-natal, mesma coisa, tá, era uma estação que cobrava ali, uma série de coisas, a gente pensar numa consulta de pré-natal, não é uma consulta das mais fáceis, tem ali uma série de, de coisas para a gente fazer na consulta, mas, era fisiológico, não tinha nenhuma doença associada, acaba sendo um pouco mais fácil, tá, tinha então que fazer de apresentação, fazer uma anamnese mínima, identificar que era fisiológico mesmo, que não tinha nenhuma doença associada com essa paciente, fazer exame físico, colocava ali, para poder fazer algumas manobras, para identificar se estava tudo bem com o feto, verificar a autoruterina, tá, então tinha isso, e habilidade de comunicação, mais uma vez, sendo colocado em pauta, tá, e a segunda estação de 2011, era uma estação lá na ginecologia, de doença inflamatória pélvica, então, uma paciente que vinha com determinados sinais e sintomas, você tinha que identificar que essa paciente tinha realmente, uma doença inflamatória pélvica, e aí tinha que fazer basicamente tudo, era uma estação tradicional, tá, fazia-se então lá a apresentação, anamnese, exame físico, exame complementar, para fechar realmente o diagnóstico, tinha que colocar em pauta isso, vamos lá, de acordo com o que a senhora me contou, de acordo com o meu exame físico, de acordo com os exames complementares, a senhora tem uma doença, que a gente chama de doença inflamatória pélvica, então sempre deixar isso muito claro, tem que falar, não adianta, ah, eu acho, eu tenho certeza, eu dei a conduta bonita, perfeita, mas eu não falei, você não ganha um ponto pessoal, tá bom, então, atente-se a isso, deixem sempre muito claro as coisas na prova, tinha que falar então, a hipótese diagnóstica, é doença inflamatória pélvica, tinha que dar conduta frente a DIP, e habilidade de comunicação, mais uma vez, sendo colocada em pauta, tá, então, aqui foram as estações de 2011, mais a complementação, e eu gostaria de colocar alguns pontos aqui para vocês, depois eu vou voltar aqui na minha câmera frontal, alguns pontos que eu acho bem interessantes, tá, se a gente examinar aqui bem esses checklists, a gente consegue ver aqui algumas, alguns pontos altos aqui, tá, algo que provavelmente vai cair, ou algo que de repente é importante a gente saber, mesmo que não caia na prova, tá bem, em relação aos exames, se a gente for pensar em ginecologia e bissetrícia, exames laboratoriais, tem uma série de exames que pode vir a cair, copostologia, ultrassom, tomografia, ressonância, se cair, vai cair laudado, né, então, copostologia é um exame que realmente ele tem que dar para você, que nem ele deu lá, um ASC-H, você vai ter que dar a conduta frente ao ASC-H, você não vai pegar a lâmina e ver o histológico da lâmina, então, dá para ficar tranquilo quanto é isso, o que tem que saber é em relação aos exames e qual conduta frente às alterações que o paciente pode ter ali no colo do útero. Ultrassom, todos os ultrassom foram laudados, nenhuma vez apareceu um ultrassom sem laudo, então, dá para ficar tranquilo quanto é isso, se cair uma ressonância, um paciente que, por exemplo, tem uma hipótese de endometriose, vai ter um laudo, então, não vai ter lá uma imagem de um endometrioma e você vai ter que identificar aquilo e vai fazer a hipótese diagnóstica de endometriose, não, se ele colocar, ele vai colocar um laudo embaixo, então, dá para ficar tranquilo, tá bem? Outros exames pensando na GO, que poderia ser colocado em pauta, seria o partograma, que, no entanto, a gente viu lá aquela estação de 2012, se não me engano, que a gente não tem certeza se apareceu o partograma ou não, tá? Na realidade, de 2013, esse parto aqui, como a gente não tem os impressos, a gente fica sem esse parâmetro, de saber se caiu o partograma para a gente fazer a variável, avaliação ou não, tá? No entanto, se caiu, caiu uma única vez, tá? Então, não é dos exames corriqueiros, não é algo que a gente vai precisar sair estudando agora para fazer uma boa prova, fiquem tranquilos, tá? A Cardiotoco é um exame bem corriqueiro da gente solicitar para o paciente, no entanto, também não costuma aparecer na prova, dá para ficar tranquilo em relação a isso, tá bem? Então, pensando em GO, fazer uma boa análise de um exame laboratorial, saber o que você vai pedir, normalmente ele está entregando esses exames sem muita dificuldade, então, realmente, fazer a leitura do exame e da conduta, isso que vai ser mais importante, copostologia é a mesma coisa, fazer a leitura do exame e da conduta, e o ultrassom vai estar laudado para vocês, fiquem tranquilos. O segundo ponto, em relação à medicação, coloquei em pauta para vocês, fazendo aquele paralelo do que aconteceu nessa estação de sífilis, que diferentemente das outras estações, ele colocou ali a posologia, 2 milhões, 400 mil, dividido em duas ampolas, uma em cada uma das nádegas, fazer dose única, então, realmente tinha posologia, no entanto, foi só essa estação, não precisamos ficar preocupados, como que eu vou tratar a DIP, vou fazer medicação de 8 em 8, de 12 em 12, durante 7, 5, 10, 15 dias, não, em relação a isso, fiquem tranquilos, pessoal, pelo menos não é o que vem caindo nesses últimos 9 anos, então, isso daí nos dá um bom histórico, para a gente não querer mudar totalmente também, tá legal? Então, dá para a gente trabalhar em cima dessas estatísticas. Então, basicamente, o que eu falei com vocês, colocar a classe em pauta, analgésico, dá um exemplo, de pirona, paracetamol, tá? Um antispasmódico, dá um exemplo, iocina, ou escopolamina, tá bem? Então, coloquem isso em pauta, que 99% das vezes, isso foi o suficiente, tá? Sendo que em alguns casos, ele colocou só, ah, prescreveu o analgésico, prescreveu o antispasmódico, e também, já foi o suficiente para ganhar o ponto, tá? Então, não se preocupem, se vocês lembrarem de um exemplo, falem, se vocês não lembrarem, falem só pelo menos a classe da medicação, tá bom? Terceiro ponto aqui, na GO, isso aqui realmente é muito importante, a gente lembrar de solicitar uma auxiliar de enfermagem, uma enfermeira, para acompanhar no exame físico, né? Então, muito, muito importante, mesmo para as mulheres, né? Normalmente, o homem já fica meio ligado nisso, a gente vai fazer um exame, já, realmente já faz essa solicitação, para ter alguém acompanhando na sala, no entanto, no caso das mulheres, também acho que é interessante colocar isso em pauta, tá? Porque no checklist aparece, no checklist não faz essa diferenciação, se for homem, o candidato precisa solicitar, se for mulher, não precisa, não tem isso no checklist, né? Então, realmente, o checklist, ele é unissex, independente, ele colocou um item ali, se você não solicitou, você perdeu esse ponto, tá bom? Então, lembre-se disso, nessa grande área aí de ginecologia e bissetrícia, isso é importante. Em relação à amnese ginecológica, que nem eu falei para vocês, muitas coisas se repetem, pessoal, especialmente em 2020, e 2021, tá? Se vocês olharem os checklists, tem alguns pontos ali, especialmente dessa parte, né? Da anamnese, que é como se fosse um ctrl-c, ctrl-v, né? Ele pega ali algumas coisinhas e, basicamente, coloca no ano seguinte, tá? Então, muito provavelmente, agora em 2022, vai ter uma série de resquícios também, em relação a isso, da prova de 2021 e 2020, tá? Então, caso vocês tenham ali alguma dificuldade ainda, em relação à anamnese ginecológica, que querendo ou não é diferente da anamnese, especialmente da pediatria, da clínica médica, sendo que a clínica médica é o mundo, né? A gente pode fazer ali diferentes focos, realmente, na anamnese da clínica médica. dêem uma olhada, tá bem? Pelo menos nesses quatro checklists de 2021, 2020, que eu acho que pode ajudar pra vocês lembrarem aquelas perguntinhas-chave. Na aventura, a gente treinou bastante isso, tá? coloca bastante isso em pauta, eu acho que vocês estão preparados, no entanto, quem não viu isso, veja, que eu acho que vale muito a pena, tá? O quinto ponto, não esclarecer, não esquecer, perdão, de solicitar caderneta da gestante, né? Então, isso aqui é muito óbvio, dentro do bloco de obstetrícia, né? No entanto, pode acontecer de esquecer, né? Falar, caramba, tô tendo uma gestante, a gestante, ela tem aqui uma iminência de eclâmpsia, de repente, passou um minuto que eu tô na estação, o paciente começa a convulsionar. Você vê que é uma estação que leva a gente pro outro lado, no entanto, ah, a paciente convulsionou, e na estação é tudo muito dinâmico, né? De repente, a paciente tá bem de novo, aí você volta no atendimento, tá? Um exemplo. E aí, não esqueçam, sempre que for uma gestante, deixa eu ver aqui, né? Isso aqui tem que estar muito claro, sempre lembrar de solicitar, então, a caderneta da gestante, sempre lembrar de verificar as vacinas da gestante, né? Então, isso é algo muito, muito importante. Normalmente, quando a gente fala caderneta da gestante, na caderneta já tem ali, né? Nas páginas, uma das páginas ali, tem o calendário vacinal, as vacinas que foram realizadas. No entanto, pensando em prova, vale muito a pena a gente falar os dois, tá? Então, fala pra mim, a senhora trouxe a caderneta da gestante? Ah, doutora, esqueci, doutora, eu juro que a próxima vez eu trago. Ah, tudo bem. Fala pra mim, em relação ao cartão de vacinação, a senhora trouxe? Ah, doutora, esse daqui eu trouxe. Toma aqui, ó, ela vai e te entrega um impresso só com as vacinas, tá? Então, isso pode vir a acontecer, atente-se bastante a isso, acho que vale muito a pena deixar isso aqui pra todos os casos de, dessa estação de obstetrícia, tá legal? Nosso sétimo ponto aqui, interpretar todos os exames dados em formato de impresso, ou seja, tudo que for dado, né, você, não basta só ler. Ah, vou ler aqui, ainda não vou ler em voz alta pra não perder tempo, que eu acho que é mais rápido. Assim, se um exame foi dado, você vai ter que interpretar, né, independente, se é sinal vital, sinais vitais, se ele tá colocando em pauta ali a avaliação dos aparelhos, se ele tá colocando um exame laboratorial, um hemograma, por exemplo, ah, o paciente tem uma leucocitose com desvio à esquerda, você tem que falar isso, né, pode estar escrito lá, muito claro, né, você fala, não, ele tá me dando essa informação, eu não quero que eu falo, não, ele quer, tá, então é muito importante, pessoal, tem que interpretar, e nessa prova a interpretação é falada, né, então tô verificando aqui o exame laboratorial da paciente, tô verificando o hemograma, o paciente tem uma leucocitose, essa leucocitose, ela apresenta-se um desvio à esquerda, então vocês têm que falar, deixar isso tudo muito claro, independente do exame, tá, se for um resultado de um corpo ocitológico que nem caiu em 2021, vocês vão falar, tô vendo aqui o resultado do exame, o resultado tá, que a paciente tem um ASC-H frente a esse resultado, então eu tenho que dar minha conduta, e minha conduta nesse caso é uma colposcopia, tá, então vocês têm que falar, têm que verbalizar, isso é fundamental, tá bem, e no final, isso daqui é algo que bastante checklists de GEO colocam isso em pauta, né, se perguntar pra mulher se ela tem alguma dúvida, se tem mais alguma coisa que pode ser realizada, mais alguma coisa que pode ser feita na consulta, tá, então, teve uma série de checklists, colocaram isso em pauta, então tentem deixar essa pergunta aí realmente pra vocês, que eu acho que pode ajudar, tá legal? nosso ponto 9 aqui, fez o diagnóstico, tenta pensar, né, vamos supor, fiz o diagnóstico de sífilis gestacional, vocês vão pensar, hum, sífilis, será que eu tenho que fazer notificação compulsória, sim ou não, tá, deixa eu meio que mapeado isso, né, fiz o diagnóstico de diabetes gestacional, vou notificar, sim ou não, fiz o diagnóstico de toxoplasmose, vou diagnosticar, sim ou não, fiz o diagnóstico de sífilis, de gonorreia, vou notificar, sim ou não, tá, então tentem deixar sempre essa pergunta, que aí não tem como vocês esquecerem, tá, então, vocês fazem essa pergunta meio que de forma automática, sim ou não, se for sim, vai notificar, fala, né, a gente costuma falar, pra falar o nome e o sobrenome, né, então, se você pegar uma paciente com sífilis gestacional, você vai falar, gostaria de fazer notificação da sífilis gestacional, ao SINAM, então, sempre deixa muito claro, fala o nome e o sobrenome aí da doença, tá bem, depois disso, fez o diagnóstico, uma segunda pergunta que a gente pode colocar em pauta, é, aonde que eu estou, né, eu estou ali no ambulatório, eu estou na unidade básica de saúde, eu estou no pronto-socorro, de um hospital, eu estou no pronto-atendimento, onde que eu estou? Isso aqui vai ser fundamental, pessoal, né, a gente não consegue dar conduta, se a gente não souber onde nós estamos, tá, um outro ponto é, essa paciente lá, qual que vai ser o término da consulta? Essa paciente, ela vai pra casa, ok, uma paciente que vem numa consulta de pré-natal, não tem nenhuma alteração, ela vai voltar em um determinado período, pra uma nova consulta, ou essa paciente, ela tinha ali, por exemplo, uma alteração, uma cefaleia, cefaleia, eu fiz a medicação, deixei ela em repouso, 30 minutos, a paciente melhorou, vai de alta pra casa. Ou, essa paciente, ela tá na UBS, no entanto, ela apresenta ali sinais e sintomas de uma pielonefrite, então, vou ter que encaminhar essa paciente pro hospital, por exemplo, tá, a paciente gestante, ela apresenta ali algumas alterações, vou ter que fazer arrogante pra ela, por exemplo, vou ter que encaminhar ela pro alto risco, então, se encaminha ela pro ambulatório de alto risco, então, tentem sempre mapear isso também, tá, primeiro, onde eu estou, depois, qual que vai ser o final aqui, pra onde que essa paciente vai, vai pra casa, ela vai ter que fazer alguma medicação aqui, vai de alta, ela vai pro ambulatório de especialidades, devido a uma alteração, ou é um caso realmente agudo, é importante que eu vou ter que encaminhar ela pra humanidade hospitalar, tá, então, isso aqui ajuda bastante a gente, tá, então, aqui foram 10 pontos, poderia colocar muitos outros, mas esses 10 aqui, eu acho que é bem interessante vocês terem isso em pauta, pessoal, atente-se a isso, tá bom, a gente pode ajudar bastante aí vocês, vocês têm alguma dúvida, em relação aqui, que eu disse pra vocês, dessa parte aqui dos 10 pontos, pra não esquecer, ou alguma dúvida em relação às outras estações, se nós passamos aqui rapidamente, como que estão as coisas, pessoal, deixa eu voltar aqui, eu vou, aqui ó, deixa eu ver, tem 14 slides, eu vou dar uma diminuída aqui nesses 14, vou deixar em 10, porque é o que a gente consegue colocar lá no Instagram, tá, e aí eu vou colocar no Instagram lá pra vocês, caso vocês queiram dar mais uma olhada, queiram dar uma revisadinha aqui em relação a esses temas, ou até mesmo essa parte do não esquecer, tá bem, alguma dúvida em relação a essa grande área de ginecologia e obstetrícia, como vocês podem ver, não tem temas extremamente complexos, temas de baixa incidência, aquelas coisas raras, então isso não é corriqueiro de acontecer, os temas que caíram, já caíram algumas vezes, que nem nós vimos, esses temas de 2021, caíram três vezes, e se repetiram cada um deles, então, a gente tem aí bastante repetição aqui dentro da área de ginecologia e obstetrícia também, tá ligado? Então, é isso, a mensagem de hoje era essa, a gente fazer essa revisão aqui, passar de 2011, mais reaplicação, até, não, perdão, 2011, fomos evoluindo ali, chegada a 2021, olhar também a replicação, que ocorreu só em 2021 da GO, 2020 nós não tivemos, então a gente tem aí 18 mais uma, 19 estações dentro de ginecologia e obstetrícia, tá, acho que não vale a pena sair revisando uma a uma, realmente não vale, mas alguns pontos em específico podem fazer sentido, tá bom? Se tiver muito claro para você ali a anamnese de obstetrícia, de ginecologia, normalmente obstetrícia, né, que a gente acaba tendo aquela anamnese mais rígida, que ela acaba sendo um copia e cola, se tiver muito claro, beleza, se não tiver claro, volta lá, especialmente 2020, 2021, dê mais uma olhada, que provavelmente não vai mudar muito, pelo menos essa parte da anamnese, tá legal? Então é isso pessoal, vou deixar para vocês depois lá no Instagram, vou fazer uma, dar uma diminuída nisso, para deixar só em 10 slides, tá bom? e é isso, obrigado a você Tatiana, que bom, que bom que de alguma forma aí, a gente já tinha discutido isso, na mentoria basicamente, a gente discutiu praticamente tudo isso, esses pontos, aqui é mais, uma forma um pouquinho mais enxuta, tá bem? Então é isso, ótima semana para vocês pessoal, semana muito importante, semana aí de realmente estar com a cabeça legal, buscar aí performance nos mínimos detalhes, buscar dormir bem, buscar se alimentar legal, não vou comer besteira, poxa pai, eu vou dormir, como que eu vou dormir? Você fala que vai dormir e é fácil, não é fácil, no entanto, você desligar, fazer uma higiene do sono, nós como os médicos, a gente costuma colocar isso em pauta, para os pacientes, muito corriqueiro, e aí a gente tem que fazer para a gente, agora chegou o momento de colocar isso em prática, tá bom? Então faz ali uma higiene do sono, tira o celular, vai deitar, sem nenhum eletrônico, dormir realmente a gente não controla, não tem uma chavinha que fala assim, a dormir, clica e acabou, no entanto, se você tiver feito ali, sua higiene do sono, de forma correta, se você for para a sua cama ali, num horário adequado, tentar manter a rotina de, nessa semana ao menos, manter ali, todos os dias, por exemplo, vou ir deitar às 10, às 10h15, às 10h30, alimentação, acho que é um pouco mais tranquilo, em relação, poxa, não vou comer besteira, não vou comer pizza, coxinha, pastel, tenta evitar de comer, coisas que, realmente, pode te atrapalhar, no entanto, se todo dia, vocês comem isso, estão habituados, ok, também, precisa fazer uma mudança drástica, na última semana, também não faz muito sentido, de qualquer forma, é algo que, pode ajudar, para quem já tem uma rotina, pelo menos, boa, em relação a isso, hidratação, também, fundamental, acho que, sempre nos ajuda, isso, realmente, você pode, ah, calma, eu nunca tomei água, agora, você pode começar a tomar, faz sentido, mesmo, se for agora, a partir de hoje, tá bem, então, isso é interessante, colocar em pauta, e, agora, pessoal, agora, realmente, é buscar, tá com a cabeça legal, né, buscar, e, realmente, manter a cabeça boa, estamos na segunda-feira, aí, basicamente, cinco dias até a prova, um pouquinho menos, e, manter a cabeça legal, manter, aí, realmente, o ritmo de estudo, no entanto, não ficar bitolado, 12, 15 horas estudando, isso, daí, não vale a pena, né, sempre, orientando o pessoal, a, a, a tentar, colocar o número de horas, né, então, poxa, tô na última semana, ainda sinto que eu tenho energia, tô bem, pra estudar, então, vou delimitar, poxa, eu acho que seis horas, é um número bom pra mim, eu consigo ali, seis horas focar, e, depois, eu vou fazer outras coisas, perfeito, né, de seis a oito horas, eu acho que, é, realmente, muito bom, pra quem, não tá no Mais Médicos, né, postando Mais Médicos, atendendo quatro vezes por semana, impossível estudar seis horas no dia, né, então, de repente, duas horinhas, chegou em casa, cinco e meia, seis horas, deu uma relaxada, pegou ali, pra estudar com todas as energias, tira tudo que tiver ali, realmente, que possa atrapalhar, estude durante duas horas, realmente, já vai ser bem legal, tá, então, foca, essa semana, de ser a mais produtiva possível, pessoal, nos mínimos detalhes, coisas que dependem só de vocês, né, tudo que eu falei aqui, ir dormir, no mesmo horário, depende só de vocês, fazer uma higiene do sono, mínima, depende só de vocês, buscar ali, comer alimentos saudáveis, depende só de vocês, se hidratar bem, depende só de vocês, delimitar o número de horas, que vocês vão estudar, depende só de vocês também, tá bom? Então, se vocês fizerem isso bem feito, tenho certeza que vocês vão chegar muito bem aí, pra sábado, chegar com a cabeça boa, e, qual que é a importância de delimitar esse número de horas? É pra que vocês consigam também, de alguma forma, viver, fazer outras coisas, né, não ficar essa última semana só, e aumente bitolado aqui de frente, pro celular, estudando, ou mesmo nos livros, tá bem? Então, tenha um pouco de tempo aí pra vocês também, e vão fazer algo que vocês gostem, se divirtam, respirem, tomem sol, vão fazer coisas que também podem ajudar vocês, de alguma outra forma, tá bom? O cansaço mental, ele é pior até mesmo que o cansaço físico, pessoal, se vocês estiverem muito cansados mentalmente, o rendimento lá na prova, tende a ser mais baixo, né, então, daí a importância de a gente manter a cabeça boa, e aumente focar bastante aí na parte da saúde mental, nessa última semana, tá bem? Não tô falando pra vocês não estudarem, estudem, mas de forma estratégica, tá bom? Focando aí, pra vocês também terem um bom descanso mental, pra poder chegar muito bem preparados, não só na parte dos estudos, mas também da parte mental, que é isso que acaba contando muito na hora da prova. Eu sempre faço essas perguntas, fiz lives já com umas, aproximadamente umas 30 pessoas aqui, se vocês deram um scroll aqui, vocês vão ver que tem muitas lives falando sobre a prova prática, e eu sempre faço uma pergunta, uma é sempre chave, assim, eu sempre pergunto, fala pra mim, como que é, se você pudesse quantificar, em porcentagem, quanto que você daria, para, o quão importante é o estudo, o estudo, a parte teórica, e a parte mental, nessa prova. E assim, 95% do pessoal, fala, pô, Cauê, é 50-50, não adianta só o conhecimento, mas também, claro, não adianta também só estar bem lá, relaxado, não, mas pelo menos 50-50, então, a prova, ela cobra muito da nossa saúde mental, a gente tem que estar muito bem preparado mentalmente, descansado, pra essa prova, tá, então, o pessoal sempre coloca isso em pauta, qualquer das lives aí, se vocês forem olhar, vocês vão ver que eu faço essa pergunta, e é basicamente consenso, tá, então, meio a meio, conhecimento técnico, médico, mas, realmente, a parte mental, você tá forte ali mentalmente, né, batendo o peito, fala, não, agora é comigo, deixa comigo que eu vou lá e vou fazer essa prova, tá bom, então, isso é muito importante, eu vejo pessoas que foram lá no ano passado, já fazendo mentoria, o pessoal que tirou 7, 8, 80, eram pessoas que estavam se preparando já mentalmente, alguns, algum tempo, algumas semanas, então, a pessoa já tava forte, já, ela tava, pô, vamos lá, vou fazer, quero fazer, chegou a hora, não adianta só ficar estudando, treinando, chega a hora que a gente tem que realmente buscar, ali, o nosso sonho, o nosso resultado, tem que ir lá e fazer a prática real, né, então, pra quem tá colocando isso em pauta, ótimo, pra quem deixou pra esse final, ainda dá, ainda, né, então, calma, agora é a hora realmente de estudar, no entanto, delimitado, ao número de horas, e focar em manter a saúde mental boa, tá bom, então, foquem nisso, de verdade, vai ajudar muito vocês, não tenho dúvida nenhuma, né, frente a tantas pessoas que eu já conversei, e colocaram isso em pauta, tá bom, então, é isso, pessoal, já que vocês não tem nenhuma dúvida, deixei em aberto aqui, a gente vai finalizar aqui agora, se vocês tiverem alguma dúvida em específico, manda um inbox pra gente, tá bom, vou deixar essa live gravada, e vou depois subir alguns slides aqui pra vocês, em relação ao que a gente fez hoje, tá bem, ótima noite pra vocês, bom descanso, ótimos estudos, e mantém o máximo de performance, mantém-se bem aí essa semana, que vai ajudar bastante, tá bom, até mais, pessoal.